Então bora lá, rapaziada, que finalmente teremos outro desafio de Ben 10, com um cara que não aparece faz tempo e... Oxi, mano, meu Minecraft tinha bugado e ele desbugou, Radix, você acredita? Como assim eu não pareço? Eu sempre pareço, cara, eu sou o maior parecedor. Galera, vocês comentam por que o Radix não grava mais comigo, eu vou explorar, o Radix não quer mais gravar comigo, todos os dias eu chamo ele pra gravar e ele prefere fazer outras coisas. Não, 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 eu tô gravando em vários lugares, eu gravo no meu canal, eu gravo, parece tipo aqui sempre, é porque, sabe o que é? O que é? Agora eu sou o culpado, eu sou famoso. Mentira, o Radix, galera, ele tá deixando de gravar comigo pra ir pra praia com meninas, tá? Que isso, galera, isso aí é mentira. É verdade, é verdade. Enfim, galera, hoje eu e meu mano Raio vamos ter que escolher o nosso alien apenas pela cor, quem fizer 5 pontos primeiro é o grande vencedor e eu vou ganhar do Radix, parar de ser safado de ir pra praia com as meninas e voltar a gravar Minecraft comigo, galera. Se eu ganhar, o Radix vai parar de ir pra praia com as meninas, Radix? Não, eu não vou, mas eu vou parar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, galera, olha lá, beleza. Vou até roletar primeiro aqui porque eu sou gente boa. Vamos lá, é o alien pela cor, tá? A primeira cor do seu é azul, a segunda cor do seu é laranja e a terceira cor do seu alien é verde. Mano, eu vou no laranja. Demorou. Boa, pode roletar aí agora os seus. Calma aí, qual a hora que a gente tá? Deixa eu ver aqui. Ah! Enquanto você vai roletando aí, Radix, eu vou criando aqui pra gente um lugar pra tá jogando nossos modos fora, tá bom? Tá bom. Tá, eu tô com os três aqui, Cris. Pode falar as cores aí, Rei. Ó, o primeiro é branco, o segundo é cinza e o terceiro é branco e verde. Eu vou no primeiro branco que é o bala de canhão, né? Não. Não? Não. Então demorou, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu quero ver qual é o meu alien. Ele é branco. Ele é branco? É cueco! E o meu tem supremo, Radix! Ai, 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 qual é o... Cris, posso começar o negócio? O quê? Porque eu tava meio que boiando, velho. Eu achei que era um mini-tricks até a hora que eu te dei, porque eu escolhi como achando que era um mini-tricks. Nossa, mano. Eu escolhi achando que era tipo um chamba, algum mini-tricks assim, mano. Nossa, é alien, cara. É alien pela cor, meu Deus do céu, velho. Vai, Radix, vira aí o besta, vai, porque você é um besta mesmo, mano. Ô, mas ele é forte, tá? Você sabe, né? Não, o besta é muito forte, mas aí, tá valendo? Tá, que eu tô tentando ficar próximo de você. Ah, mas você fica pulando, não consigo te ver. Vem cá, vem. Ah, por causa do poder, então. Dá dano? É assim, então? É assim que a banda toca? Dá dano? Tá. Mas muito ou pouco? Mano, um coração. Ah, então eu vou pra porrada, cadê você? É, tive um coração, um coração, você me mata. Nossa, mas ir pra porrada com o besta aqui, eu não sei se é tão inteligente. Nossa, mas você dá dano. É inteligente sim, porque o besta me dá só um coração por tapa. Toma. Mano, mas eu sei que você tem duas barras só de vida. E você tem quantas? Oito. Oito barras? Nossa, eu tinha oito mesmo. Nossa, sério? Uhum. Bom, Radix, mesmo tendo oito barras, não muda, né? Um a zero para o menino crazy. Ô, Radix, quando o primeiro ponto é do crazy, você sabe o que a galera tem que fazer, né? É, mano, eu não sei. É fácil, galera, deixar o like, porque o YouTube atualizou e agora o like é muito importante, que o YouTube vai mandando vídeos pra cada vez mais pessoas e ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia. E lembrando que o canal do Radix está no comentário fixado, hein, meu mano Raio? Roleta aí, então, vai. Mano, eu não gostei disso aí, porque o like tem que deixar, mas eu queria que o meu ponto fosse o primeiro pra deixar o like, não o seu. Mano, só de zoeira eu vou colocar cada ponto meu um pão, velho. Ah, é assim, então? Aham. É assim que a banda toca, então? É desse jeito que a banda toca, porque eu sou o guitarrista, maluco. Tá, já tirei o três aqui, mano, e o primeiro é laranja. Beleza. O segundo é... acho que é vermelho, e o terceiro é laranja também. Eu vou no segundo laranja, que pode ser o Anomossauro. Nossa, o primeiro era, mas o segundo não. Nossa, que azar, velho. Demorou, vamos lá. Peguei aqui o seu primeiro é verde, o seu segundo aqui é verde também, e o seu terceiro é verde também, mano. Mano, eu vou no terceiro verde. Ah, é um anime muito bom, mano. Muito, muito, muito bom, velho. Os três eram gosma, né, mano? Não, era gosma, fogo, fato, e você vai ver o que você pegou. E o meu é o besta, né? Ah, sabe o que eu achei que podia ser no verde também? Um atômico. É, poderia ser, mas o tartagiri é legal, né? Mano, ele é legal, mas ele é feio, mano. É, combina com você, mano. Que isso, que isso. Nossa, beleza, tá valendo então, já começou. Nossa, nossa, que isso? É sério? Mano, o quê? Eu tinha uma barra só, mano. É sério? Que bom, Rajinx, como prometido. 2x0 pro Crazy. Um pão, tá? Um pão. Eu não gostei disso não, Crazy. Ai, muda tempo, você vai pra praia, para de jogar o Minecraft, fica aí saindo com menininhas. Por isso você vai perder hoje de 5x0, Rajinx. Você sabe que é verdade, o roleta aí, vai. Mano, deixa eu tirar aqui, véi. Deixa eu tirar aqui, pra eu te bater, pra eu te bater. Ó, tirei os 3 aqui, Crazy. Tá, mano, eu vou te falar que eu não sei a cor de maior. Ah, mano, chuta então, véi. Beleza, ó. O primeiro é preto e verde. Certo. O segundo. Ó, pelo nome, eu vou chutar cinza. Beleza, e o outro? E o terceiro é amarelo. Ai, 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 ai. Eu vou no amarelo. Ô, quem que é o besouro? Ah, você não conhece o besouro, mano? Ah, mas eu acertei, ele era cinza. Ah, você não conhece o besouro, cara. Que isso daí é de omniverse, mano. Beleza, ó. Vou roletar aqui os seus, ó. O primeiro aqui é azul escuro. O segundo aqui é amarelo. E o terceiro aqui seu é laranja. Eu vou amarelo, laranja. Qual que é o primeiro? O seu primeiro, calma, a gente vai conferir. É azul escuro. Eu vou na azul escuro. Eu acho que você pegou o melhor, mano. Você pegou o melhor. Ah, por favor, né? Eu já tô sendo roubado aqui. Por que roubado, cara? Você tá chorando. Isso daí pra mim é choro. E, meu Deus, choque esquate, mano. Eu vou perder essa. Eu tenho uma hotbar de vida, velho. Eu também tenho quase uma hotbar. Mas você tem muita absorção, tá valendo? É, eu tenho uma vidinha dourada aqui. Tá valendo. Olha que pilantra, mano. Toma. Você perguntou... O quê? Cadê você aqui na água? Pera, eu caí lá embaixo, velho. Sai daí, cara. Nossa, é assim, então? É assim, então? Isso dá muito dano. Nossa, quanta de vida você ficou, mano. Mano, ficou uma barra incrível, ó. Sério? Aham. Caraca. Então você finalmente conseguiu o seu primeiro ponto, hein, Radinho? Mano, eu vou colocar um negócio louco aqui, tá? Por que você tava na água? Ah, você vai colocar o poder do alien, então? É. Olha o que eu vou fazer, então, ó. Eu não tava na água aqui, ele tava na lava, mano. Ó, ó. É assim, então. É, deixa... Cadê você? Eu tô invisível, cara. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu dar uma barra aqui aqui pra botar. É, não fica invisível, não. Senão esse cara aí vai ficar roubando, galera. Ah, ele não consegue... Vai lá pro seu lado aí, seu filho. Por que você tá... Eu tô gigante também? Mas tá, você tá do mesmo tamanho que eu. Ah, a gente tá gigante. Olha que da hora, galera. Pô, massa, mano. Massa. Mas agora só não vai ser mais massa do que essa derrota do Radinx. Porque o seu primeiro alien aqui, Radinx, ele é branco. O seu segundo alien aqui, ele é verde. E o seu terceiro alien, Radinx, é vermelho. Mano, eu... Eu já vou escolher meu alien, mas vem aqui rapidinho. O que? Você percebeu que a gente fez uma burrada? Olha aí e tenta perceber. Não, eu... Você colocou meus pontos... Você colocou os pontos que eu tenho no meu. E eu coloquei no teu. É que eu tenho azul também, ó. Ah, tá. Mano, eu vou de... Vermelho. Tem vermelho, né? Tem vermelho. Você pegou o melhor. Vai lá, rola, tá os meus. Vai. Tá, Caís. Eu vou tirar aqui. Tirei o primeiro, segundo e terceiro. Cara, ó. O primeiro, velho. Ele é preto e branco. Beleza. Branco e preto, né? O segundo... Não, é preto e branco mesmo. E verde, ó. Tem toques de verde. Tem toques de verde ainda? É que eu não falo preto e branco. Desculpa. Ah, tá. Mas, ó. O segundo é azul e rosa. Azul e rosa? Aham. E o terceiro é laranja. Eu vou de laranja porque eu posso ser o Ernomossauro e é o único que eu ganhar é o trigo de laranja. Mas azul e rosa? Ah, o cromático. Ah, o cromático. Ernomossauro. Artrópode, mano. É laranja. Artró... Não, é laranja. Mas, caraca. Artrópode, moleque. Valendo? Valendo. Nossa. Eu peguei um quatro braços muito forte. Artrópode é sacanagem, mano. Já era. Nossa, o Artrópode, mano. Eu poderia pegar qualquer alien, galera, mas o Artrópode é sacanagem, né, mano? E eu gosto muito do Artrópode, sabia, Rajinx? É o Rajinx, o maior vencedor. É o Rajinx, o maior vencedor. Tá bom, Rajinx. Você tá se achando só porque você foi pra mansão maromba, é? Demorou. Você gostou, mano. Você gostou. Demorou, demorou. Vou roletar o seu aqui agora, Rajinx. Que agora eu também não vou perder nenhuma, ó. O seu é verde. Agora aqui a segunda cor é laranja. E a sua terceira cor aqui é branca. Cadê você? Cara, eu tô jogando tudo na lava aqui. Deixa eu dar pra aqui, de novo. Ah, entendi. Porque fica com o seu alien quando acabar. Tranquilo, mano. Eu vou de laranja, velho. Nossa, vai. Beleza. Hernomossauro, né, Hernomossauro? É o Hernomossauro, mano. Ó, já tirei o primeiro, segundo e terceiro. Tá. Não é o quê? O primeiro é vermelho e vermelho. Beleza. O segundo é azul e preto. E o terceiro é vermelho também. Azul e preto? Azul e preto deve ser friagem. E o terceiro é vermelho? Eu vou no primeiro vermelho. Tranquilo, ganhei. Você ganhou por quê? Ué, se eu fui de Hernomossauro, eu ganhei. Não, o senhor Hernomossauro. Nossa, o meu chama, moleque. Não, não tinha ninguém como você ganhava, pô. O outro era XLR8 e o outro era Raia Jato, mano. Duvido eu ganhar com chama? Nossa, nossa. Duvido eu ganhar com chama? Olha aqui. Não, eu tô vendo. Você duvida eu ganhar com chama? Não, você fica voando aí na sacanagem. Eu não gosto, não. Ué, tá valendo então, Rajinks. Ah, não, mano. Por que você fazer isso? Por que você tá pequeno no ninho aí? Ficou grande? Toma aí. Toma. Deu dano? Mano. O quê? Deu, mas tipo, você acha que vai ganhar de mim assim? Eu não sei. Você tá tomando quanto de dano aí? Eu te dei quantos danos já? Nada. Nada? Nada. Então você tinha mais revogado. Não, é porque... Agora eu tomei. Agora eu tô tomando. Nossa, mas eu dei tapa e ainda não te dei dano? Nossa, agora eu tava tomando. Tacou de vida aí? Você me tirou uma barra só, mano. Nossa, beleza. Esse tapa... Para de ficar fazendo isso pra voltar a sua vida aí, ô seu sujo. Galera, você tá vendo esse cara aí, mano? Vem cá, cara. Sujão, velho. Sujão, mano. Nossa, nossa. Você tá... Nossa, atualizou. O quê? Que da hora. O quê? Vem cá. Não, vem cá. Vai ter que parar, Lu. O quê? O quê? Vai ter que parar. Nada. Da F5, nada. Eita! Cara! E eu fico... Nossa, que da hora. Eu fico fraco. Você ficou fraco. Eu fico fraco. Caraca, Jixx. Bom, beleza. Vem cá agora. Vem cá. Vai ficar na água. Vai ficar na água. Vai ficar na água. Toma. Tomou dano? Ah, é assim então. É assim então, também. Mas bem pouquinho quanto? Vem fraco, Pai. Vem fraco, Pai. Ah, não vai dar pra eu ganhar aqui, galera. É sério que você vai ficar fazendo eu não ficar na água, mano? Eu fico mais fraco. Pera, é porque você tá na água, velho. Eu fico na água pra eu me apagar o fogo que você taca em mim, mano. Beleza. Toma. Toma. Eu te dou dano? Mano, eu já perdi três hotbar, velho. Ai. Toma. Quanto de vida você tá ainda? Mano, eu perdi uma barra, velho. Você tem quantas? Hum, cinco. Nossa. E eu não vou mais trocar de coisa pra regenerar. Toma. Toma, toma, toma. Caraca, moleque. Toma, toma. Caraca, cara. Você não toma dano. Você não morre, mano. Mano, eu tô com duas barras. Ai. Se chama, você tem quantas de vida, velho? Mano, um pouquinho. Ai. Se chama aí é do... É o chama do... Ai. Do Letrix do... Nossa, tô com uma hotbar. Quanto de vida você tá? Agora vai. Agora vai. Eu perdi duas hotbar. Duas? E você tem quantas? Não, três, na real. Eu tenho mais três. E aí, Cris? E aí, Cris? Vem pra cá, mano. Não, eu deixo. Deixa eu deixar você vir pra cá. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar a de uma assalda. Já fiz a taxa aí, já. Eu vou ganhar a de uma assalda. Cadê eu? Eu tô vendo você na dano. É um bicho muito grande. Toma. Olha esse cara, mano. Fica aí. Fica toda apagada aí, vai. E aí, quanto de vida você tá? Mano, eu tô com duas barras ainda. É sério? Aham. Caraca, mano. E você, velho? Eu te dou condicionado por tapa. Mano, eu não vou revelar um segredo do chama, velho. Toma. Toma. Ele tem regen, ele tem regen. Talvez. Não, não é possível. Talvez. Quanto de vida você tá? Duas barras. Duas? Eu tô com quatro, hein? Nossa, tem regen, mano. Ai, agora deu ruim se você pular aqui. Caraca. Quanto? Tem que knock back, mano. Caraca, quanto de vida aí? Eu tô com duas barras. Ah, mas eu vou perder, mano. Quanto de vida você tá? Eu vou perder, mano. É sério? Ah! Ah, moleque. Tem um ataque do chama. E ele usa o fogo pra se regenerar, Rajinx. Ah, mano. Ai, 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 ai. Rajinx. Ai, 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 ai. Como é ser o hernomossauro e perder pro chama, mano? Ah, você é roubalhão. Por que roubalhão? Você é roubalhão. Não, acho que não. Olha aí, ó. Eu tô olhando aqui. Eu tô olhando. Nossa, olha os meus aí, parceiro. Eu tô olhando por tudo, sabe, né? Que agora eu consigo te olhar. Sim, sim, eu tô vendo você. Não, eu consigo ver o teu negócio aí. Você consegue ver até aqui? Não, eu não consigo ver nada, pô. Minha vida não é normal, só eu fico grande mesmo. Ah, tá. Pegou os três? Tá, eu já tirei os três aqui, já. Coloca aí. Ó, o primeiro, ele é verde. Beleza. É, ele é bom, não é? Calma aí, deixa eu confiar qual que é o verde mesmo. Ele não sabe, mano. Eu vou roletar aqui os seus. Ah, não, é. O verde. Ele não sabe. Meu Deus do céu. Tá, o seu primeiro aqui é branco. O seu segundo é vermelho. E o seu terceiro é azul. Mano, eu vou... Qual que é o primeiro? O seu primeiro aqui, ele é branco. E o segundo? Vermelho. Vou no vermelho, mano. Não é vermelho? Você pegou o melhor, eu acho, velho. Acho que o vermelho não tem erro. Acho que você pegou o melhor, mano. De verdade. Eu realmente acho que o vermelho não tem erro. Você pegou um muito bom. Você acha que o vermelho não tem erro? Qual é o meu? Fogo fato. Ah, eu acho que o meu é melhor, mano. Nossa, mas o meu é todo bugado, mano. Ó, ó, ó. Toma, fogo. Por que eu tô de... Oxi. Oi, chama. Era pra ser o fogo fato supremo, eu tô... Eu tô com chama pra sempre, mano. Calma aí, calma aí, que eu vou ter que desbugar aqui. Eu tô com chama pra frente, pra sempre aqui. Calma aí. Fogo fato. Gostou da imitação, né? Gostei. Ah, é assim, fogo fato supremo. Nossa, mano, o meu gravataque é mó fraco, mano. Tá valendo? Tá. Tá valendo, tá valendo. Isso dá dano? Não, você errou. Isso dá dano? Nossa, você quer fazer... Isso daqui, isso daqui. Você tá pegando fogo, onde eu errei? Oxi. Vem cá. Nossa, calma aí. Mano, se eu te falar, eu já ganhei, mano. Eu já ganhei. Você já ganhou e é você que ganhou. Eu não tomo dano pra você, mano. No tapa, eu acho que toma. Não tomo, velho. Ah, mano. Eu não tomo, mano. Eu tenho regeneração 5. Você tem noção disso, Radin? Eu tô ligado que o fogo fato é todo bugado, mano. Não que seja bugado, ele só é forte. E no desenho é forte assim também. Ah, Jinx. Mais um ponto. O Queerzy vence, hein, mano? Ai, 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 ai. O primeiro é azul, o segundo é vermelho e o terceiro é amarelo. Vermelho e amarelo. Me dá o freagem aí, que eu sei que esse azul é o freagem. Ufa. É o freagem? Não. Nossa, tá. O seu primeiro aqui é vermelho, o seu segundo é vermelho também e o seu terceiro é cinza. Eu vou no segundo vermelho. Tá. Me dei mal se eu não pegar um alien que seja forte de força bruta. Se ele errou e tá forte, é? Nossa, será que eu acho que ele errou e oito? Ai. Nossa. Valeram, Radix? Valeram. Tá, poxa. Eu achei fácil. Eu achei bem roubado, né, mano? Eu achei bem roubado, né, velho? Não, vocês viram isso, né, galera? Eu nem cliquei. O cara soltou um poder e eu fui de base, mano. E eu tenho que tirar aqui agora a tag do XLR8 porque me bugou. E mim também, que é Renato. É sério? Aham. E lembrando, né, Radix? É só um pontinho pra eu vencer, cara. Eu posso estar perdendo aí mais uma, hein? E o quê? Vai querendo perder todas aí que agora eu vou colocar... Ó, só pra te falar, mano. Uma semente porque eu sou uma galinha. Que isso? Se você tá falando isso, semente, cara. Você gostou, né? Você gostou do trocadinho, né? Eu não vou falar nada, eu não vou falar nada. Ó, roletando aqui já. O seu primeiro é azul. O seu segundo é verde. E o seu terceiro é vermelho. Mano. O quê? Eu acho. Por que você tá tirando meus pontos? Não tô, não. Qual você vai querer a sua cor, Radix? É vermelho, é vermelho. Opa, eu ganhei, Radix. Oleta aí. Nada? Oleta aí. É branco, laranja ou marrom? Não, azul, desculpa. Nossa, eu vou no branco. Bala de canhão? Ou fantasmático? Fantasmático. Você vai perder. Dropa aí o fantasmático, vai. Dropa aí. Você vai ter que imitar o seu alien, tá? Você vai ter que imitar o seu alien, Radix. Ah, é o... Ah, mano. É o bombil do Arraia Jato, né? Não. Você tentaria bem se fosse o Arraia Jato. Ah, mãe, eu nem sei imitar esse aqui, velho. Ah, mas ele é fina, velho. Deixa eu olhar pra você. Deixa eu olhar pra você, meu camarada. Eu invito de novo. Calma aí, calma aí. Que espiral. Diablete. Tá valendo, Radix. Tá valendo. Deu óbvio, né, galera? Deu óbvio. Cinco pontos para o Crazy e o Crazy venceu. Ai, ai, ai. É, Radix, você vai ter que parar de ir pra praia. Não faz isso, cara. Você vai ter que parar de ir pra praia com meninas e voltar a gravar com o Crazy, mano.